Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Heart of Iron 4 aqui no canal do Aka, mais prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar essa campanha aqui, deixa eu até soltar aqui o tempo, tá? Uma das coisas que eu fiz foi ir pra Total Mobilization aqui, e eu também preparei o governo de colaboração aqui com o UK agora, tá bom, galera? Pra que ele capitule mais rápido, tá? Eu já deveria estar fazendo isso, eu só acabei me esquecendo. Não é de tudo ruim, mas tudo bem. O que que eu tô perdendo? Não vi. Perdendo trens? What? Why? Não deveria. Ok. Enfim, deixa as coisas acontecerem, a gente tem muito mais fábricas agora fabricando, né? E eu tenho as fábricas ali também colocadas ali no governo de colaboração. Tô feliz com o que a gente tem aqui agora. Vou deixar essas 12 fábricas aqui consertando, que tem que consertar. Sempre é bom. Deixa eu ver como é que tá os territórios ocupados aqui. Aqui finalmente tá baixando, esses caras aqui eu mantém alto ainda, né? Aqui tá tranquilo. Então tá de boa, certo? Certo? Certo, né? Que é isso? Turquia? Não. Isso é nothing. Turquia se vira. Tanto faz. Whatever. Não tô nem aí pra você, Turquia. Legal. A gente tá esperando aqui, galera. O que que a gente tá esperando? Basicamente, nossos Space Marines aqui, tá bom? Eu preciso que eles fiquem prontos. Enquanto isso, esses caras aqui estão treinando, né? Estão, inclusive, com um belo treinamento aqui já. A galera aqui precisando de supply, de alguma forma. De alguma forma eles tão precisando de supply. I don't know. Enfim, né? Vou fazer uma coisa aqui. Eu deveria... Já ter alocado um pouco desses caras aqui. Dois. Três. Vou colocar aqui meio espalhado, né? Quatro. Cinco. Vou colocar um em cada aqui, galera. Desses caras. Por quê? Depois eu vou atribuir os Marines também pra esses caras, né? E vou tentar fazer a invasão com os meus melhores exércitos aqui, basicamente, né? Mas, por enquanto, eu quero um desses caras em cada setinha. Certo? Certo. Faltou... Faltou um aqui, né? Que pena. Tá bom. Ok. Depois o resto é com Space Marines aí. Let's go. O que que é isso aqui? O que a gente pegou? Faltou essa doutrina aqui. A gente pega. Pronto. Perfeito. Ok? Completamos, basicamente, todas as doutrinas. As doutrinas aéreas ali? Espero que sim. Ah, meus Marines. Yay! Estou treinando mais. Falta esse cara aqui treinar. Ok? Mas vocês... Não consigo clicar neles. Vocês, por favor. Importantíssimo. Eu quero que vocês combatam aqui. E sempre combatam nos dos lados. Certo? Porque isso aqui é um porto. Se eu tomar esses dois lugares, eu quero continuar avançando nesse porto aqui. Tranquilo? Tranquilo, né? A gente já entendeu. Aqui tem um porto aqui. Que, no caso, é esse cara. Então, eu quero um cara aqui e outro cara aqui do lado pra gente forçar ataque aqui. Tranquilo? Fechou, né? E aqui, por algum motivo, eu estou sem ninguém ali pra avançar nesse lugar. Vamos colocar dois Marines ali pra tentar fazer o ataque ali, né? Falta um Marine. Marine nível 2. Legal. Marine nível 3 tá meio longe, né? Então, a gente não vai pegar isso agora. Eu poderia subir aqui na Mobile Infantry. Não acho que vale a pena ainda. Vamos pegar isso aqui que vai dar hard attack pra galera, né? Hard attack pra galera sempre é bom. Ah, eu gostaria que o restante da galera ficasse aqui, mas vai ser complicado, né? Fazer isso. Cadê você? Ainda não? Mais alguns dias? Quantos dias? Ok, do deploy, né? Ah, isso aqui fica aqui. Beleza. E você, por favor, venha... Pra cá, certo? Certo, ok. E aí? Tá ok, né? Agora, realmente, é só fazer a invasão. Deixa a galera chegar ali. Chegou? Chegou, né? Perfeito, ok. Então, realmente, a gente tá pronto pra fazer a invasão aqui, né? No dia 31. Beleza? Beleza, né? Vai acontecer a invasão? I don't know, guys. I don't know. Vai tentar, né? Deixa eu pegar... Pera, tem uma coisa errada aqui. Você, a gente vai colocar aqui. Deixa eu retornar todo mundo aqui. Pro... Que deveria ser. Os caras aqui tem seis regimentos só. Eu deveria ter dado... Treinado mais exércitos aí. Realmente deveria. Deixa eu ver como é que tá de equipamento. A gente tem equipamento de forma decente aqui. Eu diria. Beleza. Você... Eu gostaria de... Colocar a prioridade nos motorizados aqui. Beleza. Ok? Eu gostaria também... De dar deployment no restante de... De... De aviões aqui pra te acompanhar. Deixa eu pegar esses caras aqui. Num lugar mais longe. Hum... Quero números. Cadê os números? Por algum motivo não tá aparecendo. Pode ser aqui. Whatever. Vou dar deploy em todos os aviões possíveis aqui. Tô dando deployment aqui sem olhar exatamente que tipo de avião é, galera. Simplesmente dando deployment, certo? Beleza. Aqui, aqui e aqui. Eu adoraria colocar coisa que você, mas não vai dar. Coloca essa galera aqui. Então tem muito mais aviões nesse exército agora. Tranquilo. E agora, galera. A parte mais difícil, tá? Que é justamente ativar isso aqui, ó. É justamente ativar isso aqui e fazer funcionar, né? Essa é a parte mais difícil. Tá um pouquinho aqui. Você tá aqui também? Não tá, né? Pronto. Agora tá. Ok. Let's go. Será? Partiu? Partiu. Perfeito. Ok. Vamos diminuir a velocidade. Tá? Vamos ver essa invasão aqui. Essa invasão é muito complicada pra gente. Poderia tá invadindo com mais exércitos? Poderia, né? Poderia tá invadindo. Mas por enquanto é um exército full, né? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer alguma coisa aqui. É. Felizmente a gente já encontrou combate aqui. Meu Deus. Olha a quantidade de regimento nas bordas. Olha a quantidade de regimento nas bordas. Cara, é muito difícil invadir o K. Quando ele não tem nada pra fazer. É muito difícil. Porém, agora a gente tá ganhando ali os combates, né? Isso é bom. Provavelmente aqui em cima a gente vai conseguir invadir. Se a gente conseguir, galera, vou brotar exércitos lá dentro. Eu vou brotar exércitos lá dentro. Mas eu vou brotar exércitos lá dentro. Ok? Você ataca aqui e aqui. Tentar invadir isso aqui. Você ataca pra cá. Esse cara pode tentar vir pra cá. Pra ajudar a galera. Ok? Tem mais gente chegando. Por enquanto não, né? Lembrando que meu exército é o mais forte que eu consegui construir, né? Eu não consigo fazer melhor que isso. Ok. Ok, ok, ok. Gostei disso aqui. Isso aqui pode ajudar. E muito. Consegue atacar aqui direto? Não. Consegue vir pra cá? Talvez. Talvez. Aquilo ali não me adiciona nada. Vamos tentar avançar aqui nesse porto, né? Tem que avançar no porto ali, galera. A gente conseguir avançar no porto, a gente tá bem. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Eu tô perdendo em alguns lugares ali. Tentando ganhar em outros. Infelizmente esse cara tá... Por favor. Ah, você tá me atacando. Ok. Gotcha. Ok, então. Se você conseguir fazer isso, tá ótimo. Não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tentar. Ok. O cara foi expulso. Muito bom. Pera, pera. Vocês atacam aqui. E quem sabe a gente toma esse porto? Quem sabe? Quem sabe? Aqui aparentemente o ataque não vai funcionar. Não iria funcionar. Você não tá fazendo nada. What the fuck, man? Tá zoando. Ok, pô. Tomei. Yes! 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 Pronto. Tomado com sucesso. Como é que eu vou fazer isso aqui, galera? Eu quero... Fazer uma linha aqui, hein? Tá. Eu quero... Não posso exagerar muito. Vamos trazer aqui... Essas divisões inicialmente. Exagerei, né? Não posso exagerar muito, mas exagerei. Mas tá bom. Vamos trazer aquelas divisões lá. Elas estão lá embaixo, né? Você tem que andar até lá em cima. Até chegar aqui vai demorar um tempo. Só que é, né? Belíssimo avanço nosso aqui. Belíssimo avanço nosso aqui. Talvez a gente ganhe aqui em cima. Talvez, né? Existe um mundo aqui onde a gente ganha esse ponto aqui também. Se ganhar, cara, já era pra UK, hein? E agora é torcer pra gente conseguir derrubar esses caras antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. Derrubar esses caras antes dos Estados Unidos entrarem na guerra é meio que primordial aqui pra gente. Seria interessante que um de vocês viesse pra cá, o outro pra cá, e você atacasse aqui, e que você viesse pra cá. Perfeito? Perfeito. Deixa eu fazer a linha de ataque nessa direção. Certo? Certo, ok? Ativa aí. Pronto. Beleza. Agora, né? Tá... Salvei todo mundo aqui. Esses caras tem supply agora. Deixa eu... Trazer isso aqui pra cima. Perfeito, ok? Então você faz... É, whatever. Depois a gente coloca aí do jeito que eu vou colocar. Você vem pra cá. Yes, guys! Yes! Yes! Down pra UK. Agora, realmente, não tem o que eles possam fazer. Agora meio que já era aqui, galera. Agora meio que já era. Agora meio que já era. Vou pegar você menos você. Vamos colocar aqui. Perfeito. Deixa eu deletar essa linha de fronte aqui. Perfeito. Quero que você ajude a atacar aqui, tá? E um carinha desse também vem pra cá e pra cá. Perfeito, ok, 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 ok. Legal. Já era, GG. Ah, existe um mundo onde dá errado, né? Ainda existe um mundo onde dá errado. Ainda existe. Velho, por que que você tá... Por favor, vem pra cá. Por favor, vem pra cá. Vem pra cá. Isso vem pra cá. Por favor, vem pra cá. E deixa eu deletar essas... Esses frontes aqui. Certo? Certo. Pronto. Agora sim. Existe um mundo onde o Ken ainda segura isso aqui. Existe. Existe sim. A gente tá com um belo fronte aqui. Só que ele não é um fronte imortal aqui, né? Não é um fronte imortal. Vamos lá, guys. Vamos lá. Ok, tá faltando supply aqui. Infelizmente tá faltando supply. Talvez eu tenha colocado gente demais aqui. Talvez não. Pelo que me parece, realmente a gente fez isso. Deixa eu fazer uma coisinha um pouquinho diferente aqui. Seria importantíssimo se a gente fizesse isso. Talvez isso aqui também. Certo? Beleza. E além disso, eu quero... Utilizar todo o tipo de... De entrega rápida aqui que a gente conseguir, né? Vocês esforcem aqui, por favor. Vamos ganhar isso aqui de uma vez por todas. Importante ganhar esse ponto aqui pra gente. Certo? Certo? Vocês menos você, ataque aqui e aqui. Perfeito, ok? Pra gente separar esses caras de uma vez por todas. Beleza? Vamos lá, guys. Vocês conseguem vencer isso aí. Calma. Ok? E agora avança ali em cima, certo? Que é mais um ponto ali pra gente ganhar, certo? Beleza, ok. Vou dar uma segurada aqui e a gente ganhou aquele posto. Beleza, galera. Beleza. Os caras estão bem divididos. Deixa eu fazer uma linha de ataque aqui. Vai pegar tudo. Beleza. Isso aqui pega tudo. Let's go. Seria legal pegar isso aqui. Impossível. Tá complicado repor isso aqui, né? Mas a gente vai tentando. Deixa eu ir fazendo umas manobras manuais aqui também, né, galera? Manual sempre ajuda. Ah, esse ataque aqui tá ruim. Tem divisões ali, pô. Tá zoando. Aqui tem... Não, né? Ah. A gente ganhou esse ponto aqui? Ainda não? E a gente já curtou esses caras aqui. Legal. Perfeito. Inclusive, até mesmo o Hayk resolveu vir pra cá, né? Que coisa. Ah, vocês, por favor, pegam isso aqui rapidinho. Só pra esses caras não ficarem 800 divisões presas aqui, né? Simplesmente porque a Hayk é. Ah, realoque aqui embaixo, por favor. Os caras já estão realocando lá em cima. Beleza. Taca aqui. Você avança pra cá. Um desses caras avança. Tem sete divisões paradas aqui, galera. Eu não entendo porque que a Yaa faz isso. Enfim, né? Yaa sendo Yaa. Tá. E eu não acho que esses caras aqui vão conseguir sobreviver agora, né? Realmente, não tem o que eles possam fazer aí, né? Certo? O cara tem 21 divisões aqui. What the fuck, man? Enquanto isso aqui, nesse front, a gente tá passando cá. Certo? Certo. Ok. É. Tá. Agora é torcer, né? Pra gente derrubar isso aqui o mais rápido possível. Vamos, inclusive, tentar avançar mais agressivo aqui. Pra não dar chance, né? Desses caras. Oh, crap. Esqueci de... Esqueci de... Colocar esses caras. Tirar o... Coisa deles aqui, galera. Nossa, eu perdi toda a minha frota. Meu Deus. Perdi muito o navio. Olha isso. Uau. Ups. Ups. Ah, por favor, né? Ataque aqui, velho. Tá zoando. Vai. Mano. Bom, talvez eu esteja atacando com um exército demais aqui, né? É, não. Realmente não... Não adianta colocar mais regimentos, né? Eles estão defendendo de alguma forma, né? Vai entender como. Ah! Oh, crap. Esquecido completamente. Let's go. Pronto. Ok. Agora sim. Aqui embaixo o avanço tá tranquilo, né? Cara, aqui embaixo tá super tranquilo. Aqui em cima, atrito infinito. Então, como é que tá de equipamento? Temos equipamento. Ok. Let's go, guys. Eu quero mais equipamento de suporte, que eventualmente vai precisar. Eventualmente precisa. Gente, tem bastante equipamento de suporte. Tá faltando em artilharia mesmo. Tá bom. Então, valeu a pena montar as divisões da maneira que a gente montou, né? Invasão naval no sul é muito complicado por causa do canal da Inglês aqui, ó. É praticamente impossível lidar com esse canal, hein? Bom, guys. Montar a velocidade. Pra as coisas acontecerem agora. Porque realmente eles não tem o que fazer, né? Hayek tá aqui ajudando. Fingindo que tá ajudando, né? Olha! Ganhou mais 3% da guerra. What the fuck, Hayek? O que você faz, cara? Beleza. Deixei esses caras indo. Já era, né? Já era Londres. Certo? Yep! Já era Londres. Hora de fazer o tratado de paz. Deixa eu ver que consigo tirar desse tratado aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Depois de um longo tratado de paz, o mundo ficou mais ou menos dessa forma. Infelizmente, isso aqui no meio, ó. Foi o Hayek alemão que fez. Mas o Reino Unido, o Canadá, o Rádio Britânico e a Dutch Island aqui, né? A Malásia Britânica. A Dutch Island é nossa? Eu acho que é. Eu acho que é. Tenho a impressão que é. Talvez seja. Espero que seja. São todos os puppets nossos, bem como o Egito, a África do Sul. E acho que só. Acho que só, galera. A gente dividiu bem aí o mundo, né? Tá bem dividido, eu diria. Mas tá bom. Ok? Fecho aqui. O que dali pra eu fazer agora simplesmente seria passar o carro no Hayek alemão. Acho que é uma boa ideia. Deixa eu pegar todo esse exército aqui agora. E, inclusive, começar a me preparar pra isso. Vamos colocar eles aqui. Certo? E seria interessante também colocar uma galera aqui embaixo. Desse lado aqui. Seria bem interessante eu fazer isso. Deixa eu dividir esse exército aqui em dois. Eu vou tomar... Não, não. Acho que eu vou tomar agora. Vou pra cá. Perfeito. Perfeito. Ok. Esses caras aqui, eu vou fazer uma linha de ataque aqui. Espera. Pronto. Você cancelar isso aqui também. Perfeito. Ok. Você faça uma linha de ataque aqui. Isso. Eu teria que colocar uma galera ali, mas nem vou colocar, galera. Esses caras se virarem. Beleza? Beleza. Ok. Você tá aqui parado? Não. Vamos cancelar isso aqui. Perfeito. Ok. Não deixa a galera se posicionar aqui. Talvez tenha exército demais, mas... Let's go. Deixa eu colocar uns generais aqui. A gente vai ter que rolar uns, aparentemente. Rola um aí. Perfeito. Ok. Rola mais um aqui. Oh, crap. Não dá. Ok. Deixa a galera se posicionar aí, né? E agora eu realmente quero... Você tá melhorando a relação com ele? Exato, né? Eu deveria justificar a guerra em você. Vamos fazer isso no próximo episódio, galera. No próximo episódio a gente justifica a guerra no Raik. E declara a guerra no Raik. E vamos ver o que vai rolar. Aquele abraço no Raik e até mais. Tchau, tchau.